Olha, em Rio Preto, uma mulher de 33 anos foi vítima de tortura por mais de 5 horas no bairro Bosque da Felicidade. O suspeito, sabe quem é? O marido dela. Ao vivo, a repórter Melissa Alcântara tem as informações pra gente. Oi, Mel, bom dia. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Um caso terrível, não é mesmo? E teria começado depois de uma discussão entre o casal e o homem, então, teria trancado a porta de casa com a mulher e os dois filhos. Uma menina de 2 anos e um bebê com apenas 6 meses de vida. Trancou todo mundo dentro de casa e começou, então, a agredir essa mulher com chutes, com socos, com puxões de cabelo. E ele ainda usou, nessa agressão, nessa tortura, uma faca, uma tesoura e um alicate. A mulher conta no boletim de ocorrência que com esse alicate ele ia apertando o braço dela, dando apertões no braço dela, além de feri-la por todo o corpo com essa faca, com essa tesoura. E, detalhe, tudo na frente das duas crianças, uma delas, a menor, com apenas 6 meses de vida, estava no colo da mãe e, por isso, acabou sendo atingida com vários golpes. Em determinado momento, o pai passou, então, segundo o boletim de ocorrência, a tentar asfixiar o bebê, a asfixiar a mãe e dizia, a todo momento, que ia matar um, matar o outro. Tudo durou, a Casa Grande, cerca de 5 horas, 5 horas de um verdadeiro terror ali dentro dessa casa. E só terminou, porque, por algum motivo que a gente desconhece, esse marido, então, decidiu ir tomar um banho e a mãe pegou as duas crianças e, mais do que rápido, fugiu ali da casa, correu até o plantão policial, registrou essa ocorrência. O caso, agora, vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Detalhe, o agressor está solto, porque não houve, então, uma prisão em flagrante e foi tudo registrado como lesão corporal, Casa Grande. É, não pode se calar, né, meu? Já que mesmo que ele não ficou preso, quem faz isso uma vez, faz duas, faz três, por isso, então, realmente, a mulher tem que procurar os seus direitos, procurar a Delegacia para denunciar um vagabundo desse que não tem respeito pelo próximo, que acabou agredindo a mulher em frente aos filhos. E isso tem que ver se realmente foi a primeira vez, né? Porque casos como esse, a gente sabe que são mulheres que estão acostumadas, acabam sofrendo aí constantemente ataques de maridos como esse daí, que tem que ser preso. O polícia investiga, vai acompanhar o caso aí, para depois verificar se ele realmente terá que cumprir pena atrás das grades ou não. Qualquer novidade, Mel, pode voltar que a gente está aqui com o espaço aberto para você. Bom trabalho e uma boa tarde.